Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo capítulo de Éramos 6. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos e novidades dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o vídeo. Mas antes, eu gostaria de saber, você acha que Zeca se dará bem exercendo um cargo na prefeitura? Sim ou não? Ou você acha que o Matuto acabará entrando em uma enrascada? Me diga aqui nos comentários qual a sua opinião, ok? E agora vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela Das Seis, nessa terça-feira, referente ao capítulo 139. Alfredo será preso por Gusmões por distribuir panfletos comunistas nas ruas. Assim que souber disso, Adelaide correrá à delegacia para defender seu amado. Ela irá direto para a sala de Gusmões e perguntará quando o encrenqueiro será liberado. Quando eu achar por bem, e posso garantir que irá demorar, prendi Alfredo por perturbação da ordem, panfletando nas ruas e desacato a mim. Meu interesse no momento é servir ao meu país e me livrar de gente como seu primo pobre, petulante e irresponsável. A ordem de cima é perseguir gente como ele, sem dó nem piedade. E para que esse movimento não cresça, desapareça, vai declarar o delegado. Mas a moderninha não se dará por vencida e vai propor um acordo. E não me venha dizer que não aceita acordos, porque conhecemos seus precedentes. Foi muito atencioso com minha mãe, ajudando-a a acobertar a morte do meu pai e insinuará ela. Estou disposta a receber o problema atual da mesma forma. Tenho dinheiro, uma bela herança que me permite resolver as coisas da mesma maneira que minha mãe resolve. Continuará a feminista. O delegado corrupto se assustará e avisará a jovem que suborno é crime. Adelaide será cínica. Não quero ofender, só contar com sua generosa ajuda. E afinal, foi só uma balbúrdia do Alfredo. Ponderará. No passado, fiz um bem para sua família, dirá Gusmões, tentando se defender. Pois faça outro bem. Sei ser bem generosa. Igualmente generosa. Vai me negar? Questionará ela. A próxima cena já mostrará Alfredo sendo liberado da cadeia. O prefeito se convida para jantar na casa de Zeca depois da homenagem e de oferecer um cargo na prefeitura a ele. Porém, Olga se aflige com a situação do marido. Shirley mente para Afonso sobre Inês e Lola, dizendo que elas já sabem sobre seu paradeiro, mas preferiram continuar na cidade. Alfredo presenteia Lola com um rádio e a mulher fica mais que feliz ao saber que poderá escutar o anúncio à procura de Afonso. Alfredo ainda conforta Lola que, em breve, ele será encontrado. Na sequência, Afonso será mostrado no hospital, questionando Shirley sobre o anúncio do rádio à sua procura, deixando Shirley em uma saia justa depois de sua mentira, escondendo o paradeiro do antigo companheiro dos demais. Inês, ainda muito abalada por ter sido dispensada pelo cunhado, chegará a sentir vertigens ao dar de cara com Alfredo. Lúcio ficará receoso com a reação da jovem. Ele não gostou de nos ver juntos. Alfredo me irrita com esse jeito vaidoso dele. Mas você também fica mexida com a sua presença. Sente saudade? Questionará o estudante de direito. Não é isso. Talvez culpa. Alfredo continua sendo irmão de Carlos. Nunca vai deixar de ser. Mas é alguém que me confundiu. E que me confunde sempre por isso. Não sei o que pensar. Fico abalada. Por ele. Por Carlos. Por mim. Despistará a jovem. Inês continuará a sentir tonturas. E aceitará procurar um hospital ao desmaiar durante um passeio ao lado de Lúcio. Ela ficará com o estômago embrulhado, só de sentir o cheiro dos medicamentos. Vai ficar tudo bem. Vou te esperar aqui. Prometerá o galã, enquanto ela é levada quase sem forças em uma cadeira de rodas. Depois de muito esperar, Lúcio levará um susto ao receber as felicitações de um dos médicos. Rapaz, a sua namorada, a enfermeira Inês, está grávida. Parabéns. Você será pai. Revelará o doutor. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nesta terça-feira. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei, se tiver gostado do resumo. E também inscreva-se, para continuar ligadinho nos resumos de Eramos 6. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.